Desesperado parecia até o fim E o que encontraria a garota de um lindo De repente então, ela me apareceu Foi um biscoito de olhos, hoje com a mão no chão Fiquei ali parado, o ânimo se aproximou Leitou pelos meus olhos, e pra mim acho um favor Strength, oh yeah, I'm a choice, oh yeah, I'm a choice I'm a choice E esse mistério de abril é o mesmo que eu Aquelas palavras eu já queria olhar o pedrinho Foi um biscoito, tudo, 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 tudo